Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Eago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que os Ubers odeiam, é pegar passageiro no mercado Quando toca no mercado, o que acontece? Eu aceito e vou Então vamos lá, já fiz corridas no Condor, já fiz corrida no Big, já fiz corrida no Mufato já fiz corrida no Mufato Max, já fiz corrida no Sacolão Popular do Água Verde já fiz corrida em quase todos os mercados aqui de Curitiba então, o Walmart já fiz algumas também o que acontece pesada? Corrida em mercado geralmente é para ir 3, 4 quadras são corridas curtas você tem que parar, abrir o seu porta-mala, o passageiro vai carregar depois você para, abre o porta-mala de novo e o passageiro vai descarregar eu particularmente não gosto de pegar nas compras e carregar e pegar nas compras e descarregar você pode pegar e derrubar alguma coisa, quebrar alguma coisa e o passageiro vai te encher o saco eu pego, abro meu porta-mala e seguro meu tampãozinho para cima e vejo ele fazer quando a gente chega, eu paro, abro meu porta-mala, seguro o tampãozinho para cima e deixo o passageiro descarregar eu particularmente, eu não ponho a mão nas compras deles é a compra dele, é a comida dele, é pessoal dele ele carrega, ele descarrega inicia a corrida antes de carregar, carregamos o carro vamos lá, descarregamos, depois descarregou, eu finalizo a corrida beleza, pesada? é assim que eu funciono eu não cancelo corrida em mercado beleza? você vai, você vai ganhar 7, 10, 12 pila mas é uma corrida que você fez, é dinheiro no seu bolso quem cancela corrida em mercado, para mim, é o mané teve até um post no grupo do Facebook aqui dos Uber de Curitiba falando ah, eu vi lá, vi que a mulher estava com um carrinho e com um chinelo de dedo, eu cancelei você é um babaca na minha opinião, cara você não merece o meu respeito beleza, pesada? corrida em mercado? eu vou e faço, levo meu dinheiro para casa e tudo de bom por mim, eu ficava indo do mercado para casa o dia inteiro eu fazia 5 reais a cada 10, 15 minutos vou fazer meus 20 e pouco por hora e vou levar meu dinheiro para casa beleza, pesada? tudo de bom para vocês